Fala galera, estou trazendo aqui um fixo para a versão 2.1 do Profissional Pad É mais uma correção, alguns ajustes e algumas coisinhas que ficou faltando Vou estar deixando o link na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando Vai vir uma participada aqui, você extraia Vamos entrar aqui na pasta Execute o setup como administrador Nexter, aqui vamos direcionar lá para onde o patch 2017 está instalado Juntamente com a versão 2.1 do Profissional Patch No meu caso aqui está em disco local D Vou procurar aqui a pasta patch Dentro da pasta patch aqui tem a pasta patch 17 Que vai ter aqui o diretório do meu Pro Evolution Soccer 2017 Vou dar um clique em cima dele, um ok Beleza, vou dar um instalar aqui agora Então pessoal, correção foi essa aí, certo? Valeu e até a próxima!